Foi enterrado na tarde de hoje o homem assassinado por disparos de arma de fogo na área rural de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha. A Polícia Militar faz rastreamento para prender o suspeito que matou José Newton. As investigações apontam que a motivação do crime pode ter sido passional. O Circuito de Segurança gravou imagens que mostram o momento em que José Newton chega à casa. Fica na Praça José Alves Fogueteiro, no centro de Santana de Araçuaí, área rural de Ponto dos Volantes. Ele permanece alguns minutos dentro do carro até ser abordado pelo suspeito. O homem bate no vidro da janela. O motorista sai do veículo para conversar. Os dois discutem. Segundo a PM, o motivo pode ser passional. No local os militares foram informados pelas testemunhas que o autor teria chegado ao local e efetuado vários disparos de arma de fogo contra o atual namorado da sua ex-companheira. Segundo as testemunhas, o crime teve sido motivado por um motivo de ciúmes. E no local, a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU até o hospital da cidade de Itaubi. Contudo, ela não veio resistir aos ferimentos. Segundo informações, o homem teve um relacionamento conturbado com a ex-namorada. Para se proteger, ela decidiu se afastar dele. Os dois são vizinhos. Por essa razão, quando a vítima chegou ao local, o homem decidiu tirar satisfações. Na discussão, o ex-namorado deu um tapa no rosto dele. Em seguida, sacou a arma de fogo e atirou. José Newton tentou se proteger, mas caiu perto do carro. A vítima foi levada para um hospital em Itaubi por uma equipe do SAMU. Mas a equipe médica não teve condição de salvar a vida dela. A polícia continua à procura do suspeito. Até o presente momento, ele não foi localizado. Contudo, as equipes seguem aí no seu encalço, com o objetivo de capturá-lo e conduzindo aí a autoridade de polícia judiciária para demais planos deles. Na casa dos suspeitos, os militares encontraram um espingarda calibre 12, munição de cinco calibres diferentes e cerca de 300 reais em dinheiro. A polícia faz rastreamentos para efetuar a prisão. Na casa dos suspeitos, os militares encontraram um espingarda calibre 12, munição de cinco militares. A polícia tem um espingarda e um espingarda. A polícia tem um espingarda e um espingarda.